Olá pessoal, tudo bom com vocês? Tudo certo? Mais uma live das quartas-feiras e hoje, como é uma quinta semana, nós vamos fazer a meditação com as tigelas e decretos. Para que serve essa meditação? Para ajudar o mundo, para ajudar as pessoas a se conectarem mais com elas e com os outros. Você pode ver que a tigela tibetana que eu uso tem a tara azul dentro e o metal, que é o elemento do elemento terra, vem de dentro da terra, essa tigela são de sete ligas diferentes. E a frequência dessa tigela faz com que nosso ser, nós nos conectemos. Então, é assim. Primeiro, lembra? Eu peço permissão e toco no sentido anti-horário. O som está límpido, translúcido. E aí, nós tocamos no sentido horário. O sentido horário, ele limpa sempre, ok? E o sentido horário, ele energiza, certo? Então, aí a gente pede permissão. E aí, a gente começa a tocar. Sinta essa frequência. Sinta entrar pelo topo da sua cabeça. Eu também vou estar fazendo decretos. E vamos lá. Imagina um tubo de luz. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração. Projeta em torno de mim um tubo de força eletrônica. Torna-o tão possante que nada de mal possa atravessá-lo. Faz com que eu seja invisível, invencível e invulnerável a tudo que não é teu amor, tua sabedoria e teu poder. Obrigado, ó Deus Todo-Poderoso, tu atendestes o meu apelo. Veja um tubo de branco de força eletrônica em nosso alrededor. A uma distância de metro e meio de distância. Tubo de chama azul. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração. Ó Sanat Kumara, estabelece um poderoso tubo de chama azul em torno do meu tubo de força eletrônica. Que ele seja uma proteção a mais contra as forças sinistras, as criações humanas e tudo que não é a luz. Mantendo eternamente em torno de toda pessoa, coisa ou situação. Até que a humanidade inteira tenha alcançado a liberdade na ascensão. Eu te agradeço. I am, I am, I am, I am, I am, I am, I am. Deus Todo-Poderoso, eu sou I am. Em torno de vosso tubo de força eletrônica, vem pousar um espesso muro de chamas azuis que reforçam o seu poder. Amém. Agora, um tubo rosa. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração. Ó Marte, nosso irmão. Ó bem amado San Germain. Conjugai vossos poderes para me proteger. Dispor em torno de mim um mundo invencível de chama rosa. Para dobrar o poder do tubo de luz e do mundo de chama azul. Fazei subir estas chamas cintilantes até a oitava dos mestres e dos grandes seres. Que elas brilhem, que elas resplandeçam e que elas destruam as influências maléficas que tentarem me atacar. I am, I am, I am. Eu vos agradeço, Marte, meu irmão e bem amado San Germain. Veja um tubo de chama rosa. Pousa em torno do muro de chama azul. E sobe alto até a oitava dos mestres. Apelo à chama violeta. Ó e alto do poderoso, presente em meu coração. Estabelece um pilar de chama violeta em meu tubo de força eletrônica. Fá subir a chama violeta dos pés à cabeça. E mais alto ainda. Que ela consuma todos os maus pensamentos que eu gerei durante minhas vidas. Precedentes e a vida presente. Ou que são projetados contra mim. Eu te agradeço, ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração. I am, I am, I am. I am, I am, I am. Deus Todo-Poderoso, eu sou a I am. A chama violeta nos envolve. Ela penetra em vós. Ela passa por vossos músculos, ossos, meias e nervos. Ela consome tudo o que é impuro em vós e em torno de vós. Com o pleno agora para o governante divino para o Brasil. O governo divino para o Brasil. Com o pleno poder e autoridade da amada presença de Deus eu sou. E irradiado do coração de hélios e vestas. Ancorado através de Xambala. Onde se conhece a vontade de Deus. Mestres ascensionados. Representantes da vontade de Deus e da iluminação divina. Selai, Selai, Selai. Todas as posições governamentais e oficiais do Brasil. No resplandecente coração do diamante. E na presença luminosa do amado Eumória. Individual e coletivamente. Permite que a vontade de Deus seja manifestada em por meio de e ao redor de todos os governantes do Brasil. Hoje e para sempre. Amado Mestre e ascensionado Kutumi. Revelai por meio da chama da iluminação e o plano e propósitos divinos para cada cargo. E dai a cada governante a iluminação e dai a cada governante a iluminação, discernimento e proteção espirituais necessários para que possa cumprir vitoriosamente com esse cargo. Assim é, amado Eumória. Obediência dos governantes à vontade de Deus. Em nome, poder e autoridade da presença de Deus, Aé, invocamos aos amados Elohim, Hércules e Sagrada Amazônia. Aos amados Mestres Ascensionados, Eumória e Leide Miriam. Ao poderoso Sorrancírios e aos Anjos da Chama Azul. Vinde agora, vinde agora, vinde agora. Iluminai os mestres de todas as autoridades do governo do Brasil e do mundo inteiro em relação à necessidade vital de obediência à vontade de Deus. E impulsiona-os a ação de cumprir totalmente o plano divino. E assim é, no mais sagrado nome de Deus, Aé. Amado Aé, 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 amado Aé. Sinta essa frequência entrando no topo da sua cabeça e indo por todo o seu corpo. Sinta todo o seu ser. Sinta todo o seu corpo. Sinta essa frequência. Sinta essa frequência. Sinta o seu corpo vibrar. Sinta. 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 plenamente no aqui e no agora. Absorva esse banho de frequências. Se você está com os olhos fechados, comece a abrir os olhos, comece a sentir o seu corpo. Comece a voltar para o aqui e agora. Comece a voltar. Comece a voltar. Essa é uma das práticas que você pode estar fazendo todos os dias para você entrar em equilíbrio. Ah, mas eu não tenho a tigela. Simples. Volta a ver esta live que você vai estar se equilibrando. No começo eu fiz os decretos que vão ajudar muito na limpeza, na harmonização e na sustentação do nosso planeta e principalmente do nosso país. o que eu percebi de anos de atendimentos, o que eu percebi que as pessoas elas não se cuidam, elas não fazem as práticas que elas poderiam fazer todos os dias para elas mesmas. Uma oração, um pensamento positivo, uma limpeza, porque esse som, essa frequência faz essa limpeza. Antes de dormir, um equilíbrio dos chakras. Então, a gente tem que aprender a fazer isso para a gente. E para isso, eu criei uma comunidade onde você pode fazer tudo isso com a minha orientação e a orientação de todas as pessoas que estão dentro dessa comunidade. O valor dessa comunidade era R$ 80,00 e agora eu estou cobrando R$ 35,00. Eu vou deixar o link aqui, se você quiser, entra agora na minha bio, entra no direct, deixa recado para mim que eu passo para você o link onde você vai fazer parte desta comunidade. Essa comunidade é no WhatsApp e todos os dias eu estou mandando para você links, lembretes do que você fazer. E lá nós vamos conversar todo o grupo. E uma vez por semana nós estaremos fazendo uma sessão, um encontro no Zoom onde todos nós vamos estar falando das nossas experiências, o que mudamos, o que estamos fazendo para nós. Então, o grupo é um grupo, sim, de apoio para que você possa fazer, cuidar melhor de você. é de dentro para fora. As pessoas estão, você está esquecendo de você, de fazer as coisas para você. E é muito importante, é de dentro para fora. Se eu estou bem, eu consigo ajudar as pessoas à minha volta. Eu consigo estar presente, no momento presente. Então, vem para a minha comunidade. Vem para a comunidade que é a nossa comunidade. E lá, todos nós, uns, vamos ajudar os outros. É um ambiente muito gostoso onde nós todos podemos estar, ficar bem. Bem com a vida, principalmente bem com você. onde nossos medos, ansiedades, depressão, por causa dessas práticas, elas acabam indo embora. Então, vem para a comunidade. Vou tocar mais um pouco da tigela para você sentir, se conectar. você que assistiu toda a live, deixa aí nos comentários como você ficou depois desta frequência, depois do toque da tigela de metal. para a tigela e para a tigela e para a tigela para a tigela Amém. A semana que vem, toda a primeira semana do mês, a gente faz o toque da tigela também, tá? Então, a semana que vem nós estaremos fazendo o toque da tigela. Na segunda semana, eu tenho uma parceira de live, a Renew, que a gente fala sobre o Feng Shui e outros temas também. Eu sempre vou convidando algumas pessoas para fazerem as lives, pra quê? Pra gente ter uma interação e mostrar o que a outra pessoa tem também pra nos ajudar, ok? Eu espero que vocês tenham ficado bem, espero ver você lá dentro, lá na comunidade, onde nós vamos poder estar conversando, estar fazendo as práticas que são necessárias pro nosso dia a dia. A gente vai formar uma linha pra você começar o seu dia bem. Porque nós temos que ter direcionamento, nós temos que, essas práticas servem justamente pra isso, tá? Pra você te direcionar, colocar você em metas e objetivos, buscando as suas metas e objetivos, ok? Eu espero que você... Ah, eu quero ouvir mais? Volta lá, assista esta live quantas vezes você quiser pra você poder estar em harmonia. E você vai ver que os seus dias vão ser diferentes e melhores. Te espero na comunidade, vou deixar o link aqui, ou pede o link no meu direct que eu mando pra você, ok? Namastê! E amanhã tem mais!